O engaventamento foi próximo das 15 horas de sexta-feira na Avenida Tupi, próximo do trevo da Patrolinha. De acordo com o relato dos envolvidos, o Massaveiro teria diminuído a velocidade bruscamente, o que teria provocado as colisões. Este Siena estava entre os veículos e acabou tomando a batida desta Ford Ranger e colidindo também na mini-picape. Quando nossa equipe chegou ao local, a Massaveiro já não estava mais no local. Mas o proprietário do veículo ficou para conversar com os demais envolvidos. A condutora do Siena teve apenas um corte pequeno em uma das mãos e não foi necessário acionar o SAMU.